Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de mais Summer Car pra vocês E dessa vez eu tenho mais uma nova novidade aí, né, pra mostrar pra vocês, é mano É mais um mod aí, né, que eu encontrei na internet Um mod muito top na pegada daquele mod anterior que eu mostrei pra vocês, né Se você não viu o vídeo de eu mostrando esse mod aqui, né, desse carrinho aqui simpático, né mano Veja o vídeo anterior aí, que eu dei um rolezão nele Mas, mano, quem viu o vídeo tá ligado que esse carro é uma xoxeira móvel, né mano Bagulho é tenso, velho, automático e tal Tração traseira, mas não tem força nenhuma pra sair de lado Pois agora o mod que eu vou mostrar pra vocês, mano, esse sim tem força É capaz da gente até arriscar uns drifts com ele, né mano, não sei É um carro de arrancada, né, pode ser que não saia de traseira, mas eu vou tentar Vamos lá então, esse carro ele não pertence a gente, como esse daqui, tá ligado É um carro que pertence ao mecânico Quando eu chegar lá vocês vão entender, vocês vão lembrar dele também, né mano É um carro aí que, velho Velho, quando chegar lá eu mostro pra vocês Eu não vou estragar a surpresa não, mano Vamos que vamos Dar ré aqui no Satsuma Meu Deus Saindo aqui com muito custo por cima da motinha Ah, mano, na moral, filho Tem que dar uma limpa nessa garagem, mano, tirar um monte de coisa, velho Colocar aqui o cinto, né Opa, já tava Tá, vamos botar o folgador pra dentro e, mano Partiu, vamos que vamos Sentindo mecânico Agora são que horas? Deixa eu dar uma olhada aqui São 10 horas da manhã, né O mecânico fecha às 16 Bom, a gente vai pegar ele aberto lá ainda, né O que interessa é que o mecânico tem que estar aberto, né Porque esse carro tá lá dentro e a gente tem que pegar ele lá dentro, né E eu tenho que ver se a gente vai ter a chave, né Pra andar com ele, né Eu nem sei se a gente vai ter essa chave aí, mano Eu espero que tenha, né, velho E se não tiver vai ser sacanagem Eita, poxa Mano, esse pneu slick é um bagulho tenso, velho Na moral Moleque, o Satsuma tá pipocando mais do que tudo, hein, velho Caraca, o que tá acontecendo, mano Ó, agora ele parou Enquanto a regulagem tá acima de 16 ali, mano Ele fica pipocando cabulosamente, mano E vocês devem estar percebendo que o Satsuma tá aspirado, né, mano Pois é O mod do turbo atualizou de novo Vou ter que correr atrás das peças pra colocar de novo no carro, mano Sério mesmo Eu tô quase ficando louco já com esse mod do turbo, mano Porque ele atualiza, tá ligado O jogo atualiza, ele atualiza E aí o que acontece? Ele some E aí tem que comprar de novo E aí como é que fica, né A gente fica falido, né, mano Eu acho que dessa vez eu não vou fazer igual da outra, não, mano Dessa vez eu acho que eu vou pegar e vou spawnar ele Eu vou tacar no carro, mano Pô, sacanagem Ficar comprando um negócio sendo que Pô, saca Não rola, né, mano Sendo que eu já comprei duas vezes, tá ligado? Vamos ver lá no mecânico lá quanto é que ele tá Dependendo, a gente compra ele Depois eu dou um jeito de colocar o dinheiro de volta Sei lá o que eu faço E aí a gente já sai com o carro turbinado de lá, né Porque, meu Deus do céu Andar com essa chocheira móvel aqui É sem condição, mano A gente pode ligar o nitro, né Aí já fica melhorzinho Só que aí a durabilidade do motor vai pro espaço, né, mano Além de desgastar bastante o nitro Ainda corre o risco, né Além de desgastar bastante o motor com o nitro Da qual é o risco da gente quebrar o motor Por besteira, né Se a gente acabar Dando uma cortada de giro no ponto morto Tá ligado? É complicado, mano Mano, eu não sei Se eu tô ficando louco Mas eu tô com a impressão de que o carro tá com a direção meio torta, mano Meu Deus, empenou a roda, mano Ah, não, velho Eu não aguento, não, mano Ah, não, mano Qual que é a pira, velho Que que perdeu a minha suspensão, velho Tá me tirando, mano Então, tá, né Já tamo aproveitando Vamos aproveitar que a gente já tá indo pra desgrama do mecânico E vamos... Nossa, mano Que raiva, velho Na moral, velho Olha isso, velho O bagulho empenou a roda, mano Cara, eu vou tirar esses pneus slick desse carro, mano Vou botar os de rally mesmo Não vai ter jeito, velho Eu fico insistindo em querer andar com esses pneus slick, cara Mas é só pra me ferrar, ó Agora tá aí, ó Roda a traseira empenou E nós tamo como? Todo ferrado aqui agora, mano Para, né, velho Tem uma ferramenta, né Tem uma ferramenta que eu posso usar Pra poder tentar desempenar ela Meu Deus é mais, mano Nossa Meu Deus, velho Eu não acredito, não, velho Legal Mano A gente conseguiu, mano A gente conseguiu Agora eu consegui, velho Eu caí num lodo aqui Numa areia movediça com o carro, mano E agora é só empurrando mesmo Pra tirar ele daqui, velho Vocês viram aquela fumaça que saiu do motor, então? Aquilo ali é embreagem, mano Eu acelerei tanto o carro aqui Que a embreagem esquentou Mas ainda bem que a gente é bodybuilder, né E consegue empurrar o carro facilmente Pra fora dessa Dessa lama aqui, né Colocando a roda da frente ali fora Eu acho que já dá pra gente acelerar E tirar ele dessa, né, velho Cara, mas que absurdo, velho Na moral Vamos lá Só empurrar reto aqui Ai, ai, mano O que eu tô fazendo da minha vida, velho Andando com esses pneus slick Na boa, velho Eu não mereço isso Mereço? Eu acho que ele não vai sair, mano Na moral Tá saindo Conseguimos sair, pelo menos Dá, né Hoje tá foda, mano Hoje eu vou te falar E na moral Só nesse rolê que eu dei aqui De Mano De tentar sair ali Queimando embreagem Eu acho que, velho A vida útil da minha embreagem Foi lá pra baixo Tá ligado? Se a gente tinha uma embreagem Boa nesse carro Agora a gente não tem mais, velho Agora a gente tem uma péssima, né É Foda, mano Mas dá nada não Tá de boa Eu tava prestes a querer botar o volante do motor novo nesse carro Então agora eu tenho certeza que eu vou fazer isso Tá ligado? Vamos lá então Deixa eu desligar ele aqui, né Deixar ele paradinho aqui na frente Dá nada não É Vamos entrar aqui dentro do Do mecânico Galera E olha só Que top, mano Carro novo aí, ó Totalmente Zerado aí, né É um carro que, velho Vocês já devem ter reparado aí Em algum momento Que é um carro que já tinha aqui no Dentro do Do mecânico Só que ele tava tipo Todo desmontado Pois é E esse mod O que ele faz? Ele faz com que A reforma desse carro termine, né E olha só Ele é um carro completamente independente Não substitui nenhum outro E ele é isso aqui que vocês tão vendo, mano Essa belezura aqui É um Plymouth Fury, né É um carro aí que existe na vida real também, né, mano Um carro bem legal aí É um carro de Na vida real ele é manual de três marchas, né Eu não sei se aqui ele vai ser manual Eu acho que ele é automático, mano Ó, ele parece bastante o carro do mecânico Tem até a mesma partida O Ronco também é bem parecido Ele parece ter o mesmo motor, mano Câmbio é automático, né Triste Cara, deixa eu dar uma olhada nele aqui Pra ver Dá uma olhada por fora aqui Deixa eu ver Tem como abrir o capô dele? Não, não tem Não tem como abrir o capô Já esperava, né Vamos dar uma atravessada aqui Ver se a gente vê, ó Motorzão V8 Pode crer Deixa eu ver se ele tem porta-mala Porta-mala ele tem, mano Tem bastante espaço, por sinal Olha só O tanque dele é bem aqui dentro do porta-mala, mano Que top, hein Que da hora Que estranho, na verdade, né Tem que abrir o porta-mala pra abastecer Legal, se você tiver o porta-mala cheio de coisa De viagem, né Você tem que tirar tudo pra abastecer Não, muito bem pensado, né E se vazar também Já vaza nas coisas Já, nossa É uma maravilha, né Mons, cara Não pensava, né Pra fazer uns carros desses Na moral, filho Não dá pra entender Tá, vamos tirar o carro do mecânico daqui Então, pra gente poder Arrancar o Fury pra fora, né, mano Deixa eu ligar o bicho aqui Vamos lá Colocar no D Acho que eu vou deixar ele bem aqui, assim, ó Bem no canto aqui Nossa, pior que Não, deixa Vou botar ele lá fora, mano Vou inventar moda também, não Falta aqui pra botar ele fora aqui Vai ser Nossa, velho Mano, a pior coisa que eu fiz na minha vida Foi colocar esse carro do mecânico aqui dentro do mecânico, velho Eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça Pra eu ter essa ideia de jirico De botar esse carro aqui, mano O carro é uma banheira atômica que não vira, mano O bagulho é É sinistro, velho Mas tá de boa A gente vai Manobrar ele aqui E vai conseguir tirar ele pra fora aqui, ó Pera aí Só tem que ir pra frente mais uma vez Vai pegar a traseira, velho Pronto, acho que agora dá Aí, passou Pode crer O carro do mecânico eu vou deixar aqui no vizinho Não, se bem que Se eu deixar no vizinho é capaz do mecânico reclamar, né, mano Vou deixar aqui na frente da loja dele mesmo Aqui no lugar que ele fica por padrão, né, mano Só o ouro E agora Chegou o grande momento, né, mano A gente vai dirigir aí O carro novo Mano, eu tô Tão ansioso quanto vocês Pra saber como é que é esse carro, velho Bora ver de qual é Dessa bagaça aqui Vamos dar um rolezão nele Será que ele é mais forte que o do mecânico? Será que ele é igual? Como será que esse carro se comporta? Como que ele é? Será que ele balança em altas velocidades? Não sei, mano Vamos ligar o farolzinho dele aqui, ó O painelzinho acende, ó Ele tem um reloginho aqui, ó Tem o marcador aqui de temperatura, né Tá frio Marcador de combustível Tem um quarto Tá, né Tem um somzinho aqui simples Deixa eu ver se eu ligo aqui o som Deixa eu ver se ele tem um som bom Acho que ele tem um som igual do mecânico, tá ligado? Não deve ser muito diferente, não Pior que aqui não dá pra ver o rádio, né, mano Não dá pra ver onde é que tá a frequência, mano Ah, que se dane o som, mano Tô nem aí pra som também Nossa, ele é banheirão Igual o carro do mecânico mesmo, hein, mano Igual o outro lá, né Sei lá o nome do outro Vai ser difícil tirar ele daqui, mano A gente vai conseguir Parece que ele vira um pouco mais, mano Ó Ele vira um pouco mais Deixa eu dar uma olhada nele por fora aqui Agora que ele tá aqui do lado de fora Olha só que bonito, mano Ele é bem clássicozão mesmo É bem da hora É... Vou deixar pra acelerar ele na pista lá Tá ligado? Porque aqui na terra Vocês sabem como é que é, né É complicado Tem um câmbio bem longo Realmente aí tem três marchas no câmbio, né, mano Primeira, segunda e o T aí, né Que é a terceira A gente... Mesmo eu tendo certeza que é três Eu vou contar aqui Porque vai que, né Não sabemos Eu vou começar de primeira aqui A gente vai dar um pisão A gente vai passando manualmente aqui Até chegar na terceira, ó Primeira Fizei Nossa, mano Ele sai de banda, fi Ó Tá, primeira Segunda Terceira Acabou Daí ele não vai passar mais, ó Ele tá no T Se tiver uma carta ele vai botar Mas eu acho que ele não tem Então, ó Vamos ver quanto é que ele pega aqui, ó Mano, ele pegou cem milhas já, tá ligado? Esse painel aqui é em milhas Não é em quilômetros Ele pega cem milhas rápido, mano Só que ele não passa muito disso, né Já deu pra ver que, tipo assim O câmbio dele por ter só três marchas Ele limita muito rápido, ó Você vê, ele tá cortando o giro, mano E ele não passa a quarta, velho É, já deu pra notar que ele é um carro mais forte do que o do mecânico, mano Isso aí é fato, tá ligado? Ele é mais forte O do mecânico não cola ponteiro assim, mano E ele também é mais estável, né, velho Eu acho que esse é o grande motivo do mecânico ter... Ter reformado esse carro, né, mano Porque ele é bem melhor do que o carro atual dele, tá ligado? Ó, vamos dar uma freada aqui Vamos dar uma passada na cidade ali Vamos dar uma abastecida nele, né Pra deixar ele pelo menos comer tanque aí, né Caso a gente vá precisar usar ele de novo, né Na verdade eu vou usar só esse carro agora Não vou mais usar o carro do mecânico, mano Eu já vou deixar meu site de suma aí no mecânico Quando eu voltar aí já vou embora pra casa é nesse, mano Você acha que eu tô vacilando? Tô nada Tu é doido, filho Ó Vamos entrar aqui, então Mano, o freio é ruim, velho O freio é horroroso Olha, querendo soltar a traseira Esse carro é cabuloso, filho O fujo é sinistro, mano Ó, tá filé, chegamos aqui, né Vamos parar Do ladinho da bomba aqui, né Vou botar no P Desligar o motor Tirar o cinto Pelo menos ele tem cinto, né, cara Isso é um bom sinal Não é o melhor cinto, mas Tá valendo, né Vamos abrir aqui Será que a mangueira vai chegar aqui, mano? Eu botei desse lado de cá porque ia ficar mais perto, né, mano Vamos ver Ah, chega de boa O tanque dele é bem grande, ó Você vê que tá demorando bastante pra encher Mano, eu acho que eu vou acabar mudando de ideia Eu não vou botar mei-tank nisso aqui, não Se eu botar mei-tank, eu vou gastar uma nota, mano Vou gastar uma nota preta Vou botar um pouquinho abaixo da metade, então Um pouquinho abaixo do mei-tank, né É... Um pouco mais de um quarto, né, mano? Pra ser sincero Acho que tá bom Não precisa também meter o louco aqui A gente não tá tão bem de grana, né, mano? A gente tá precisando vender os kiu-jus Tá precisando limpar umas fossas, tá ligado? A gente tá precisando fazer uns rolezão muito doido aí Deixa eu apagar aqui pro Teimo Olha só, e chegou minhas peças aqui, mano Mil setecentos e setenta e dois Eu vou deixar pra pegar essa peça aqui depois, mano Porque eu vou ter que deixar o carro lá no mecânico, tá ligado? Porque agora eu me ferrei, mano Na moral, velho Vou levar essa caixa aqui comigo Eu tô ferrado, mano Tô lascado, filho E o pior que as peças que tá ali que chegou É novidade, né, mano? É os novos para-choques Mas tem que esperar, mano Não vou botar para-choque no carro Todo zoado, né, mano? Deixa eu tentar dar um de banda nele aqui, ó Sai de primeiro, ó Nossa senhora, mano Mano, que que é isso, velho? Mano, é um carro de drift isso aqui, velho Pera aí Ó Ele vira um pouco mais que o do mecânico Não é tanta coisa a mais, tá ligado? Mas já dá uma diferença, mano Já dá pra dar um de banda nele Mas é difícil, velho Não vou falar pra vocês que é fácil Porque não é, mano Ele é meio desgovernadão também, né? Mas dá pra segurar, cara Legal ele Tentar dar um de banda nessa curva aqui de segunda Eita porra Meu Deus do céu Ainda bem que eu tô de sinto Mano, é perigoso Perigoso Esse jogo aqui, ele é diferente, né De qualquer outro jogo simulador que tem Mas esse mercado, por mais que ele tenha bastante coisa de jogo simulador, né Por mais que ele seja bem realista Ele não simula a direção perfeitamente, tá ligado? Ele não tem uma jogabilidade muito fiel à vida real, entendeu? Então, mano Fazer drift aqui não vai ser uma tarefa fácil, tá ligado? Mas esse carro aqui, ele já Já dá uma assemelhada aí, né, mano? Ó, já dá uma Tipo, já é um pouco melhorzinho pra fazer drift, ó Só que é foda Não tem embreagem, mano Se tivesse embreagem, ia ser muito mais fácil, mano Tentar rodar isso aqui na de fora aqui Só pra vocês verem, ó Não pode bater nas bombas aqui, né, mano Mas se bem que não é GTA, então tá de boa, né GTA é que explode o posto Quando bate nas bombas aqui A gente tá Sossegado, ó É, mano, é difícil driftar o que você não vê Ó Ah, moleque doido Foi da hora agora esse aqui, né, mano? Foi top Bom, vamos voltar pro mecânico aqui Já deu muito rolê com esse carro, né, velho? Cara, bacana ele Gostei demais A gente vai dar mais rolê com esse carro aqui Eu vou ver se eu vendo o Kiju com ele Alguma coisa Porque eu gostei muito dele mesmo, tá ligado? Essa questão aqui da gente poder Jogar ele de banda, mano Isso é muito legal, ó Ai, meu Deus Só que tem que tomar muito cuidado, mano Porque ele é muito arisco mesmo, velho E como ele é automático Ele não tem aquele negócio de você matar o carro na embreagem O carro, quando é manual, você errou, mano Você enfia o pézão na embreagem E a roda para de girar Esse aqui, você errou, mano Já era, tá ligado? Você vai pro mato Tá nem aí, ele continua acelerando E dane-se, velho Nossa, eu acabei de ouvir O carro atropelando O doido O andarilho ali, mano Que cena, hein, mano? Tá, né? Vambora Mano, carro muito bravo Muito top, velho Olha só Tu é doido, mano A raiva que eu passei com o outro carro lá Eu tô tirando com esse aqui, velho Porque esse carro é muito show de bola, mano Só faltou mesmo o câmbio manual, mano Mais nada Só isso É, e agora vamos pro mecânico lá, né, mano Que a gente vai ter que deixar o nosso site sumar arrumando, velho Ô Praga ruim Eu acho que um dia só ele já arruma também, né O dia é segunda-feira, terça-feira ou quarta aí Eu acho que ele já deve estar me ligando, né No máximo na quarta, né, mano Nossa, eu vou morrer Ai Meu Deus do céu Tá bom Ainda bem que a banheirona aqui é rápida, né, mano Deu pra passar tranquilo O cara ali do carro vermelho ali Vai ter que trocar a cueca, mas Tá tudo certo Só o freio que não é bom, né, mano Ó Olha Mano Não, e ele puxa pra árvore ainda, né Tá ligado Não dá pra entender, mano Tipo, eu freiei, tá ligado Travou Eu tirei o pé do freio Ele falou Ah, não vou destravar, não Continuou travado, mano Não foi que abacisse Eu não deixei o pé travado no freio agora Se eu tivesse a câmera no pedal Vocês iam ver, mano O bagulho travou o freio E foi travado E, tipo, dane-se Ele não quis destravar Eu não entendi essa pira, mano Esses carros modos Tendem a fazer isso mesmo Cabuloso Tem que tomar cuidado com eles Bom, pode crer, então, mano Eu vou parar ele bem aqui, ó No canto aqui E aí eu vou lá Fazer Da entrada lá no Satsuma, né Aproveitar pra ver aqui Se já tem a turbina dele, né Que a gente já compra tudo junto De uma vez só Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Super charge, né Na verdade não é uma turbina, né É um pro charge, né Vamos comprar aqui Nossa Aumentaram o preço do bagulho, hein, mano Mas pelo menos eu acho que esse aqui Não buga lá no dinamômetro, né Depois a gente tem que testar isso daí Eu não vou comprar isso aqui agora não Vou deixar pra comprar quando eu for buscar o carro, né Que aí eu Já coloco toda essa grana aqui Vou fazer um cálculo aqui Pra ver quanto é que vai dar, mano Ó, deu 6.871 Vou guardar bem esse número Que aí eu vou Vou colocar esse dinheiro na minha conta, tá ligado E aí eu vou comprar de novo Porque, mano, eu já tinha, tá ligado É injustiça isso aqui, né Eu não ter mais Agora, a questão da suspensão aqui, cara Hã? A questão da suspensão Eu vou Arrumar eu mesmo Porque não dá, né, mano Ah, isso aqui deve ser fácil arrumar, cara Ó, deve ser fácil, mano Não deve ser difícil, cara Deve ser muito de boa Deixa eu botar os carros do mecânico aqui Nos seus devidos lugares Que eu vou pra casa de Satsuma hoje Dá um tempo, mano 9.000 pra arrumar o bagulho, velho Tá me tirando, mecânico Na moral, tu tá achando que eu tô ganhando na loteria? Ele ainda fez o desconto, né Ficou 5.000, mas... Ô, velho Não, mano Pelo amor de Deus É só uma roda só, velho Caralho, velho Não é brinquedo, não Vou... vou comprar... Nossa, não Na moral, eu vou arrumar isso daqui, mano Que aí já... É melhor... é melhor arrumar Eu sozinho mesmo Porque... Você é doido, velho Não Até perdi a fala É muito caro, velho Tu é doido, mano Eu não imaginava, tá ligado? Que ia ser tão caro Se eu soubesse que era caro desse jeito Eu andava com mais cuidado, tá ligado? Eu não tinha andado igual um louco assim Mas tá, agora que a gente já sabe, né, mano Agora a gente vai pra casa arrumar essa bagaça aí Ô, miséria, velho Que ódio, mano Na moral, eu tô puto, velho Aí, tá massa Chegamos aqui Vou parar o carro aqui mesmo, tá ligado? Mano, a gente vai arrumar essa suspensão aqui agora, piz Vou mostrar pra vocês aqui como é que arrumam uma suspensão Com dignidade, entendeu? Vamos pegar aqui essa digging bar Barra de cavar, né, mano? Ó, e aqui a gente vem aqui, ó Tá ligado? Cadê? Onde é que é que vem mesmo? É por aqui, mano Aqui, ó Aí, ó Já era, meu parceiro, ó Rapaz Pronto, fi, ó Ficou como? Muito perfeito, mano Acho que não precisa nem mexer mais, não Ó, sério, ó Será que ficou bom mesmo? Ó, tá parecendo com a de cá, ó Você vê, ela não é... Entendeu? Não é tão... Não é... Não é tão alinhada, né, mano? É mais ou menos, né, mano? Eu não vou pagar 9 mil pro mecânico fazer isso, né, mano? Então Que vai nós mesmo Aqui na barra de primeira A gente já faz O negócio ficar Brabo, né, mano? E agora é só voltar pra casa, né? Deixa eu ver aqui se o carro alinhou Calma aí, deixa eu Pegar uma retinha aqui A gente vai saber Ó, o carro já tá alinhado, ó Tá filé É isso, mano Aqui é só ir pra casa e já era, mano Não tem segredo Só o ouro, fi Ou, na verdade Eu tô achando que empenou já Aqui na garagem, mano Na hora que a gente Passou em cima da motinha Já empenou, velho Deixa eu tirar essa motinha daqui, velho A motinha tem até pezinho agora, mano Deixa ela aqui fora mesmo, ué Qual foi? Botar nosso Satsuma Rei lá dentro, mano E é isso aí As peças já chegaram lá no Teimon Só que hoje eu não vou lá pegar, não Deixa pra amanhã, tá ligado? Amanhã a gente vai lá, pá Pega as pecinhas Bota no carro Já deixa ele bonitão E, sinceramente, eu gosto muito desse azul Mas eu acho que eu vou pintar ele de outra cor, mano Satsuma, velho Que cor que vocês acham que eu devo pintar ele? Deixa aí nos comentários Agora, por favor Não deixa rosa aí, não, tá? Já não basta meu bloco, mano Eu sou... Mano, sério Eu sou arrependido até hoje De ter pintado esse bloco de rosa, mano Na moral, filho Sério mesmo Eu sou traumatizado com isso aí, velho Aí, tem o meu ligando Falando que chegou os bagulhos Então, mano Deixa uma corzinha legal aí, tá ligado? Uma cor que você acha que ia ficar bacana no... No... No Satsuma Mas não deixa isso zoando, não Sério mesmo Fala sério mesmo Uma cor da hora mesmo Que você... Você acha que ia ficar legal, beleza? Então é isso aí, mano Vou finalizando o vídeo por aqui Deu um rolezão aí no Furi, né? O carro novo aí do MyCMHK Que é mod E espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter deixado o seu like Muito obrigado pelo seu comentário Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Se inscreva no meu canal de vlogs Que vai estar aparecendo aí na tela Logo depois que eu parar de falar Tá ligado? E me segue no Instagram Que é GetawayDriverTV Bota GetawayDriver Geta lá Que você acha lá Demorou? É nóis E valeu Falou E fui Tchau 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 E aí